Fala galera, Deiton Basco falando. Hoje eu dei uma encostadinha aqui numa sombra para poder trazer o conteúdo de hoje para você. Bem-vindos ao Daily Cast e hoje eu gostaria de falar sobre viver de música. Se você tem esse sonho de viver da música, eu queria dizer para você que você tem que viver para a música. Porque se você... o simples fato de pensar em viver de alguma coisa significa que você quer extrair apenas algo daquilo. Então é um modo de pensar que pode mudar tudo na tua vida. Você vai obter melhores resultados vivendo daquilo que ama quando você passar a viver para aquilo. E viver para algo ou para alguém, isso envolve pessoas, ser irrelevante, trazer diferença para a vida das pessoas. Então, quando você passa a viver para a música, existe todo um contexto de relevância por trás daquilo. O que a música pode proporcionar para a vida das outras pessoas, sendo você um canal de bênção para elas. O sucesso passa a ser apenas um resultado ou um efeito colateral e não apenas o objetivo. Se você tem o objetivo de ganhar dinheiro com a música, eu acho que você está menosprezando a música. Porque a música em si, a arte, qualquer que seja a arte ou mesmo o ministério, é muito mais que isso. E quando você entende ela como um meio de vida simplesmente, você está menosprezando aquilo que Deus te deu. Então, é necessário entender o propósito daquilo que você quer fazer antes de você, de fato, começar a fazer aquilo. Na verdade, você pode, de repente, ter uma vida inteira envolvida com música e, de repente, nunca teve coragem de acreditar no teu sonho, acreditar na tua própria capacidade para poder realizar esse sonho. Esse vídeo é para você e eu espero que, realmente, durante essa semana, porque nós vamos falar disso durante toda a semana, eu espero que esse conteúdo possa trazer, realmente, não só uma motivação, mas uma inspiração para a tua vida. Para que você acredite que, realmente, é capaz de viver para a música, da música, viver a música, ok? Porque, para você poder viver de algo e viver para algo, você tem que viver algo. Então, se você quer viver da música, você precisa viver para a música e você precisa viver a música, respirar a música. Aquilo que Deus te deu é muito mais importante, de repente, do que você imagina. Às vezes, você está imaginando a música apenas como um passatempo ou um job, um trabalho para as horas vagas, mas eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que a música é muito mais que isso. Eu conheço muitas pessoas que vivem da música, conheço muitas pessoas que vivem bem da música. Tem gente rica vivendo da música. Então, se existem pessoas que vivem da música, logo, é possível para você também viver disso. Então, antes de desacreditar, geralmente, a nossa própria história faz com que a gente desacredite da gente mesmo. Às vezes, uma objeção que você teve na tua vida, às vezes, alguém que falou alguma coisa que você não gostou, ou você foi todo empolgado falar para alguém que queria realizar esse sonho, viver daquilo, e alguém jogou um balde de água fria na tua cabeça, ou você viu outras pessoas que se deram mal, aquilo já te trouxe crenças, já reafirmaram aquilo que te disseram. Isso vai colocando crença na tua cabeça, quando você vai ver, você acredita, de fato, que é impossível viver disso. Mas se é impossível viver disso, por que tantas pessoas vivem disso? É isso que eu quero que você entenda. E outra coisa, o sonho tem que ser grande. Se você tem esse sonho de viver da arte, viver da música, que tipo de artista você quer ser? Você quer ser aquele cara que está sempre ali acompanhando o cara do staff, ou você quer ser o cara do palco, né? Não tenho nada contra o cara do staff, não tenho nada contra a pessoa que quer viver atrás, nos bastidores da música. Existe muita coisa ligada à música que pode compor a tua profissão. Uma vez que você resolve viver daquilo, você precisa, sim, conhecer um pouco de tudo para poder se enquadrar, experimentar coisas e, de fato, acabar fazendo aquilo que você ama. O próprio empresário que compra uma franquia, ele é obrigado a passar por todas as etapas do treinamento. O McDonald's mesmo, ele vai te colocar para lavar banheiro se você comprar uma franquia. Mas eu gastei um milhão, sei lá quanto, para ter uma franquia. Não interessa, você vai ter que fazer um curso, você vai ter que passar por todas as etapas. Vai ter que entender como é que o mais jovem trabalha, o cara mais experiente, o gerente, o diretor e tudo mais. Então, você precisa entender tudo sobre a música. De fato, é legal você passar pela parte do staff, acompanhar alguém, mas nunca deixar de acreditar que você pode ser grande naquilo que você faz. Afinal de contas, Deus te deu a capacidade, ok? Bom, ser o músico e não um músico, né? Isso é uma coisa que é interessante. Se você quer viver da música, você não tem que ter a mente de viver, de ser apenas um músico. Você tem que ser o músico, aquele cara que quando chega faz a diferença. Aquele cara que é necessário ter por perto. É indispensável. Como é que você faz para ser uma pessoa indispensável? Você tem que preencher todas as lacunas. E não se contentar em fazer aquilo apenas que você é pago ou chamado para fazer. Ah, mas eu sou apenas o guitarrista da minha igreja, quando eu chego a bateria está suja, não estou nem aí. Isso não sou eu que tenho que me preocupar. Sim, é você que tem que se preocupar. Se preocupe e você vai ver o quão indispensável você vai se tornar. Se você se contenta apenas em fazer aquilo que é a tua parte, tá, faça a tua parte bem. E depois se preocupe também em ajudar os outros, porque nem todo mundo pode ter a cabeça que você tem. A mentalidade de excelência. E essa mentalidade de excelência precisa ser alimentada e realimentada na sua vida. Você precisa se tornar uma pessoa que se supera a cada dia, melhora a cada dia. As pessoas não estão procurando o gênio da música. As pessoas estão procurando pessoas que evoluem. Eu olho para os jovens da minha igreja e eles estão começando na música. Ontem mesmo eles ministraram louvor. Foi incrível com as limitações que o início da carreira acaba surtindo para a gente. A gente musicalmente não está tão preparado, estamos começando. Mas cara, é muito bom ver aquela meninada, porque cada vez que eles tocam a gente vê que eles estão melhores. E eu vejo eles ensaiando, eu vejo esses caras pesquisando, conversando sobre isso, se encontrando para ouvir música juntos, ensaiando bastante mesmo. E o resultado é esse. Cada dia eles crescem mais. Eu vou te falar, eu tenho orgulho deles e eu gosto de andar com eles. São uma galera muito massa, pessoal jovem. Então é assim que você tem que ser, independente da tua idade. Se as pessoas olham para você e vem uma pessoa que se reinventa, uma pessoa que encontra o significado a cada dia para melhorar, para melhorar, para melhorar, as pessoas vão querer andar com você. Vão fazer questão de ter você por perto. Então, viver de música é muito mais complexo. Não basta ser bom, porque se você é bom na música e ruim no teu caráter, as pessoas não vão querer andar com uma pessoa que não é legal de se ter por perto. Quando a gente fala de andar junto, a gente fala de dia a dia. E dia a dia se conquista. Você tem que ser uma pessoa agradável. E para ser uma pessoa agradável, simplesmente ser uma pessoa fingida não funciona a longo prazo. Porque um dia, mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão entender quem você é. E se você não é uma pessoa legal, as pessoas não vão querer andar com você. Você pode ser até aquela pessoa indispensável para o momento. Mas assim que aparecer alguém de igual qualidade ou semelhante e que seja mais agradável de se lidar, a pessoa vai escolher a outra. Então, por que você não busca melhores formas de se encontrar ou de ser percebido como uma pessoa bacana, uma pessoa legal, uma pessoa agradável, uma pessoa humilde, uma pessoa que gosta de conversar, que não é arrogante, não é? Busque a melhoria como pessoa. A gente fala sobre isso nos nossos treinamentos. Eu tenho essa questão do coaching, onde a gente fala do desenvolvimento pessoal. E desenvolvimento pessoal não é só na área técnica, não. É na área pessoal, área de vida, área emocional. Quando você se resolve com as suas emoções, você não trata mal as pessoas, porque você entende que cada um é diferente do outro. Todos nós merecemos uma chance, uma segunda, uma terceira chance, ok? Bom, tenho muito mais coisa para falar aqui, mas amanhã a gente continua. Vou deixar aqui mais uma, mais uma dica para você, que é o seguinte. Você precisa estar preparado. Se você quer viver da música, viver para a música, viver a música, você precisa estar preparado. Porque eu não acredito nesse negócio de, ah, vou esperar uma chance. Ninguém me dá uma chance, ninguém vai te dar uma chance. Você precisa proporcionar essa chance para você mesmo. Frequentando os lugares legais, onde as pessoas estão, mostrando o teu trabalho. Não sendo chato, mas mostrando o seu trabalho de uma forma legal, digna. Estou falando com vocês, estou meio... Vou mostrar o macaquinho aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Deixa eu ver aqui. Olha, não sei se dá para ver. Ah, já foi embora. Está cheio de macaquinho aqui. Eles estão rodeando meu carro, porque estão vendo que tem um ser humano dentro do carro. Então, eles estão curiosos, mas acho que não vai dar para vocês verem. Enfim, você precisa estudar. Você precisa ser bom naquilo que você faz. Você precisa pesquisar muito sobre a música. Saber o ambiente. Entender o ambiente. E você precisa se desenvolver como músico, como pessoa. Para isso, nós temos os nossos treinamentos. E nós vamos falar disso durante a semana. E espero que você me acompanhe aí durante essa semana, ok? Muito obrigado pela tua atenção. E amanhã a gente continua no nosso Daily Cast. Valeu, gente! E amanhã a gente continua no nosso Daily Cast. E amanhã a gente continua no nosso Daily Cast. E amanhã a gente continua no nosso Daily Cast. E amanhã a gente continua no nosso Daily Cast. Obrigado.